Salve, salve meus amigos do Youtube! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas E aí, tudo bem com vocês? Esse berreiro aqui pessoal É porque agora eu adquiri novos animais Comprei 4 cabras E estou com um bode Boé aqui emprestado Então 4 cabras pretas E se eu não me engano 5 ou 6 ovelhas Tá bom? E aí esses animais estão soltos Aqui no piquete, estão se adaptando E tá aí Esse bode aqui, é emprestado Ele na verdade É um reprodutor Boé Bem feito, bem bonito E tem umas ovelhas aqui, né? As ovelhinhas até bonitas, vieram gordinhas Todas essas eu peguei na mão Do meu companheiro Gerlis O Gerlis Pra quem não Não tá familiarizado com ele É o camarada que resgatou aquele Primeiro reprodutor Que eu tive aqui Que acabei perdendo, né? Ele aparece num vídeo aí atrás Mostrando como fazer pra arrebanhar Um animal arredio, né? Olha pra essa cabra aqui Cabra preta Eu achei bem bonito Provavelmente são Cabras comuns, né? Mas ele me falou que é muito boa de leite E aí eu peguei pra fazer uma experiência Na verdade, no último vídeo Eu tava até reclamando Da falta de grana e tal E aí como é que você tá reclamando Da falta de grana De tudo e aparece com esses animais É porque vocês não entenderam a situação É o Gerlis, velho O Gerlis, ele vende Ele vende picolé no Ártico, sabe? É um camarada assim que eu não sei Como é a história desse homem, não Eu acho que é capaz de ele vender sorvete Pro papai noel Aí eu tava precisando De um bode emprestado, né? Pra enxertar minhas duas cabras Que eu comprei inicialmente com ele Opa, caiu o chapim Então eu tava precisando do bode Aí eu falei Ele propôs me emprestar o bode, né? Eu falei, não Então liguei pra ele E aí, meu amigo Dá pra emprestar o bode? Dá, vem a buscar Aí eu falei Meu Deus, tomara que ele não tenha nada pra vender Que ele já tinha me mostrado Com as ovelhas Essas que eu acabei comprando Eu já tinha me mostrado as fotos Falei, meu Deus Tomara que ele já tenha negociado as ovelhas Que se ele negociou as ovelhas Vai ser tranquilo, né? Resultado Cheguei lá Vou olhar as ovelhas E aí o Gerlis me laçou Não teve jeito Acabei pegando as ovelhas E o pior de tudo O pior é o melhor Vocês lembram no último vídeo Que eu falei que eu tava aí Com cento e tantos fars de feno Agora eu não tenho mais nenhum Porque eu incluí na negociação Os fars de feno Aí não teve jeito Além de vir com as cabras Eu vim com as ovelhas O plano era vir só com o bode Eu vim com as cabras E com as ovelhas Pra vocês terem ideia da situação, né? Mas aí Ele fez de tal forma Que sabe Não teve como, velho Não teve como Eu não peguei esses animais A condição que ele deu E pegar o feno também Ele foi me apertando Me apertando Me apertando Ele e o pai dele Oscar Rapaz Se você tiver despreparado Se você tiver despreparado Os homens que vendem Vende qualquer coisa Vende até o chefe do bode Mas Bom, aconteceu Eu não Não tô reclamando de dívida De forma alguma Tô achando muito bom O negócio foi muito bom Na condição que ele fez Pra pagar parcelado E ainda Pegando o feno Porque eu tava com o feno aqui Não ia dar pras ovelhas Mas ia ser um montão de tempo Que esse feno ia ficar aí Acabou que ele tava precisando Do feno A gente colocou o feno Na negociação, né? Agora eu tô com um problema sério Porque eu não tenho mais feno Eu tenho que até levar um feno Pra ele hoje Pra ele dar Uma vaca que ele comprou Eu tenho Eu não tenho mais feno Você tem ideia Eu não tenho mais feno Eu tenho pra cortar Mas não tenho feno estocado Não tenho mais feno Ela já devorada aqui O piquete Acabou com tudo Já não tem pras caminhar Só tem os talos Outra coisa Parece que elas não estão Muito familiarizadas Com o feno As ovelhas E as cabras Principalmente Não estão muito Familiarizadas Com o feno Aí eu tô cortando Um capim verde Pra dar Mas eu acredito Que logo logo Elas entram no clima, né? Olhando as outras Comer e tudo mais Então é isso aí, pessoal Eu tô nesse dilema agora Tenho muito capim Pra cortar? Tenho Tenho muito capim Pra cortar Olha, gente Onde é que tem uma égua Eita Agora foi, hein? Vai tentar passar Cerco Mil pá Do céu Tentar tocar pra lá Parece que é Uma égua do vizinho Aqui Pela cara É dessas boas Dessas que não pode Chegar em arame Ia tá Mexendo nas minhas Mangueiras Ai, demônio Só não pode ir lá Na roça, né? Comer mandioca Então, pessoal Como eu falei pra vocês Eu tô com problema sério Nesse sentido Que eu não tenho feno Eu passei o feno Pra Géris Tranquilo Não tem problema nenhum Agora tem que me virar Cortar capim Pra poder dar E resolver, né? Mas eu tenho capim Pra cortar Eu só tô sem tempo Sabe que eu quero apertar De tempo? Eu não tenho tempo agora Pra fazer o volume De feno Que eu tô precisando Pra dar esses animais Mas a partir de segunda-feira A gente resolve Outra coisa que eu preciso fazer Pra acomodar esses animais Eu preciso concluir Esse piquete aqui Eu tenho essa área aqui Tá? Que elas estão aí Comendo e tal Olha como é que tá As bichas devoram, hein? Olha como é que já tá Pessoal, as ovelhas São bonitinhas, tá? São bem arrumadinhas O pelo Parece um pelo de boi Eu sei que elas vão Emagrecer um pouco Acho que elas já Até emagreceram De ontem pra hoje Mas sem nada não Depois eu jogo elas no peso Olha o capim que tá aqui Do jeito que tava aqui Tava do lado de cá Tá bom? Então Eu tenho que fazer Um piquete aqui Dar conclusão aqui Pra acertar o tanque Eu tenho uma tela Eu tenho tudo aí O pai de família Tá aí pra me ajudar também Fazer um piquete aqui Pra cercar o tanque E elas aproveitaram Esse capim Tá? Agora qual que é o problema? O problema é É que a gente já tá Chegando no fim de semana E eu vou ter que Me virar com elas Esse fim de semana agora Bom, então eu vou fazer Um piquete aqui E cercar Pra elas poderem comer E essa área Vai ficar bem Uma área mais limpa Eu vou irrigar tudo direitinho Botar a irrigação Certinha Pra poder ter capim sempre Outra coisa Eu não vou fazer Mais cena pra vender Tá certo? Já tá decidido isso Eu já conversei Com a patroa Não vou fazer Mais cena pra vender Porque não tá valendo a pena O Cisal Apesar do companheiro Aí do inscrito do canal Ter me mandado O telefone De uma fábrica E tal Mas ficou muito longe E o preço acabou Não atraindo muito Um camarada De Retiro Holândia Aqui na Bahia Esqueci o nome dele Mas Ele tá assistindo O vídeo aí Ele sabe Retiro Holândia Gente boa Então não vou fazer Mais cena pra vender Eu vou Virar tudo Em piquete Aqui Tudo vai ser piquete Eu vou criar Bicho agora Vou criar Bicho mesmo Esses animais Que vocês estão vendo Né Resíduos Gente Olha pra lá Meu Deus do céu Tem que ali resolver Ela achou bonito Correr na terra Só que a minha mangueira Tá esticada Aí Minhas filhas E aí Tu tá Me lascando Né Porque tu tá Bagunçando Minhas mangueiras Rapaz Se ele enroscar Na mangueira Desce Cair Vai ser problema Né Não Bom pessoal Vou encerrar aqui Porque a gente tem que resolver Né Bom resumido Resumo da obra Isso aqui vai virar Tudo piquete Tá Vou eletrificar tudo Porque é mais barato Que Que a tela Tá Vou eletrificar tudo E literalmente Isso aqui vai virar um piquete Uma hectare Vou resolver ali Um grande abraço Até a próxima Valeu A gente estica a mangueira No trabalho Danado E aí Vem A bicha do vizinho Fazer uma festa Demônio Vai com as mangueiras Foi teu patrão Demônio Que estica a mangueira Vai Vem 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 Tá Vem E Vem 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 Ah! 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 Saúde! Ah! 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 É isso aí! Valeu pessoal! Ah! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal